A Cooperativa dos Pescadores, Peixeiras e Armadores de Santiago Norte está satisfeita com o anúncio feito pelo Governo em facilitar o acesso ao crédito reembolsável em 50% nos setores da pesca semi-industrial, uma ação que, segundo a Cooperativa, irá garantir uma vida económica melhor às comunidades pescatórias, sobretudo para a pesca artesanal na região de Santiago Norte. Os pescadores de Peixeiras em Santiago Norte têm enfrentado alguns problemas, sobretudo por falta de materiais para pesca, arrastadores e falta de gelo. De acordo com José Rui Oliveira, Presidente da Cooperativa dos Pescadores de Peixeiras e Armadores Santiago Norte, esses problemas podem ser minimizados com a facilitação do crédito anunciado pelo Governo. É uma boa iniciativa do Governo e depois todos os pescadores que estavam com alguma ideia, que tinham algum projeto, já estavam a dizer que o financiamento deles também fazia melhor serviço nesse trabalho de hora, de mar, que estão a fazer. Eu gostaria que o Governo também faça uma intervenção com a associação na forma de organizar que as pessoas, que a gente tem de crédito, para poder saber como estava a dizer aquele crédito e se tem alguma forma, que a gente tem alguma garantia, por exemplo, a Colombo, já não olha naquele retail, mas licença com registro de bote, mas é suficiente. Mas às vezes eu acabei na banco, onde o dinheiro está, às vezes está logo. Eu tenho que ir ao fichador, porque eu tenho que ir ao fichador, às vezes o público tem como. José Rui, que também é presidente da Associação dos Pescadores de Peixeiras, da localidade de Ribeira Barca, no município de Santa Catarina, afirma que ainda é necessário uma melhor divulgação deste processo. Tem necessidade, bem para a comunidade, é bom, bem divulga, ok? Essa é a expectativa ali na comunidade, porque só lá na praia, só na somada, pescador interior, é esquecido, tem que ter uma organização, tem que ter uma associação, Câmara Municipal, Governo, de um tamanho, fazer um grande divulgamento na zona que te explica para as pessoas a saber. É boa a informação, ninguém sabe o que é a informação de 50%. Quer dizer, governa por 50%, agora que 50% de nós que um público põe, é maior e que não põe fazê-lo. Se não tem, quer dizer, fedor, um com os outros, ou benefício de embarcação, se põe por documentos, ou um com os outros, aquele que não cresce, é maior e maior. A Cooperativa dos Pescadores de Peixeiras e Armadores de Santiago Norte apela a um juntamou com o Governo no sentido de alavancar o setor das pescas naquela região.